Oi, gente! Começou mais um vlog às 7 da manhã. Olha quem tá aqui, Maíra, Marisa, Eliane, Leandro e Laércio. Bom, no vlog anterior eu falei que a gente vinha pro parque super cedo, porque assim que você entra no parque, assim que o parque abre, você consegue pegar uma fila virtual pra ir no brinquedo novo do Star Wars. Só que a gente, gente, deu tudo e tava dando tudo errado. Uma puta fila pra ir no estacionamento, o parque abriu às 7, a gente chegou às 6 e meia. Aí a minha pulseira que tá com o meu ticket não tava funcionando no aplicativo. Aí a gente entrou no parque, mas ainda não abriu a fila, porque ainda não deu o horário do parque abrir em si. A gente conseguiu passar no Guest Relations, arrumar, deu tudo certo. Agora é só esperar esse botão aparecer pra gente clicar no botão pra poder pegar o brinquedo. Vai dar tudo certo agora, vai dar tudo certo. Enfim, a gente tem um dia inteiro de parque pela frente. E o que é bizarro é que tá todo mundo com o celular na mão. Todo mundo já entrou aqui no parque, e o parque em si ainda não abriu, mas a gente já tá aqui dentro. Falta 5 minutos. Tá todo mundo com o aplicativo ligado. Você tem que tá com os seus tickets linkados na sua conta da Disney no aplicativo, pra conseguir pegar essa fila, entendeu? O negócio é tenso, o negócio é tenso, muito tenso. Ai, tem muita gente aqui dentro já, mas vai dar certo. Amor, um minuto, hein? Leandro, deixa ter o aplicativo aberto, menino. Um minuto, um minuto, tá aqui, ó. Todo mundo com o celular na mão, só não tá mudando. Ai, meu Deus, faz 59. 30 segundos. Pega a câmera pra filmar pro Leandro. Vamos lá, vamos lá. Ah, pra que todo mundo fazer? Gente, dá até um negócio. Parece a largada da maratona aqui, ó. 15 segundos. Calma, vai aparecer. Todo mundo com o celular na mão aqui no redor. Todo mundo com o celular na mão. 3, 4, 3, 2, 1. Foi. Foi. O meu não apareceu ainda. Aqui, sai, entra, sai, entra aqui e vai. Continue. Leandro. Tá ótimo. Vai, vai. Dá o dano, dá o dano. Dan, dan, dan. Aí. 46 o deles. 46? Caraca, meu! 46 você? Você tá brincando. Você tá brincando. Ah, se todo mundo na mesma pare e pegava todo mundo junto. Putz. Não, mas a gente é o jeito. A gente vai, a gente já tem 4 na família também. Mas se você... Show! O que que foi que você já tá reclamando aí? Ó, 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 ó. 29. Pegamos o 20. Eu vou até adicionar aqui a notificação. Tá todo mundo aqui. O Lesper pegou o número 21. 20. 20. Grupo 20 aqui, a galera, ó. A gente tá tentando entrar aqui na parte do Star Wars. Tá lutado. Ó, galerinha, acabou de abrir aqui, ó. Tamo tentando andar e ali já tá dando uma... um tempo de 80 minutos da fila. E segue aqui a tropa. Gente, tá lotado. Tá todo mundo andando pro mesmo lugar. A gente acabou de passar na frente do brinquedo do Star Wars que já existia. Que é em qual mundo, qual planeta? Sabe Deus. Tudo bem. Agora a gente tá indo pra área nova. E a área nova é em qual planeta? Jacu. Jacu. Gente, tá todo mundo indo pro mesmo lugar, ó. Reza o parque. Olha, agora a gente vai passar no portal pra entrar na área do Star Wars. Olha, gente, parece que a gente tá em outro planeta mesmo, com esse céu ainda de cenário. Olha isso. Que top. Gente, chegamos aqui na fila do brinquedo, de um dos brinquedos novos. E aqui é a Millennium Falcon, agora eu sei o que é a Millennium Falcon. Ó, então essa é a Millennium Falcon, a gente tá em Jacu, e esse é o brinquedo da Millennium Falcon. Sim, que é o Smuggler's Run. Smuggler's Run. E não é o que precisa da vila virtual, é o outro. Então agora, só que essa é a fila real, ó. Essa é a fila real que tá fora do brinquedo pra lá. A gente vai pegar a fila, duas horinhas de fila pelo menos por enquanto, mas acho que deve tá mais do que isso. É menos. Você acha que é menos do que isso? Eu acho que não passa, minha. Não? Gente, esse cenário é muito real. Olha isso, ainda mais com esse céu bonito que tá hoje, tá muito bonito. E a Millennium Falcon, a gente vai entrar dentro dela. Olha os Charm Troopers patrulhando. O cara vai fazer uma selfie com ele. Assustou, assustou. Assustou, assustou. Olha, eles tão encarando alguém na fila. Gente, seguinte, deu o horário da galera aqui pra entrar no brinquedo já na fila. Todo mundo feliz? Vamos entrar no brinquedo? Sim. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Alguém, né? Pegou alguém, 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 alguém vacilou na hora que tá todo mundo pegando o acesso lá pra você pegar a fila online? O pessoal pegou o número 20, a Fabi pegou 29 e alguém pegou 49. Ó, pra ir todo mundo junto, a gente falou, pô, vamos chegar no 20 e a gente fala lá que, ah, ele também pegou, né? Essa pessoa, no caso sou eu, né? Mas não tem como, pra ir todo mundo junto tem que esperar o último. E a gente tava programando pra ir agora mais cedo e já não vai rolar. A gente vai no Toy Story agora. A gente vai ter que fazer uma mudança de planos aí. Ferrei o rolê de todo mundo. Olha, a gente tá aqui na fila do Star Wars. Star Wars? Ai, eu amo! Do Toy Story. É que eu já tô pensando no Star Wars. Tô na esperança aqui, ó. Toy Story Mania. Eu amo esse brinquedo de atirar, eu amo. E aqui tem uma interaçãozinha. O cabeça de batata, ele fica conversando com as pessoas ali da frente. Quase ninguém presta atenção nele, tadinho. Mas ele realmente interage, fala a cor da caminheta de alguém e tal. Saímos, gente. Esse aí é uma competiçãozinha. A Mayra ganhou! Se for competição de esgarrinho, eu acho que o nosso ganhou, né? Ganhou, amor! Agora tá quase na hora da gente ir pro Star Wars. Quer dizer, quase na hora, porque o Leandro... Leandro! Ó, chamou o 42, ele é o 49. Mas a gente já vai lá pra frente ficar esperando agora. Ó, vamos entrar, hein? Falta pouco. Aqui tá mostrando... Cadê? Até o 44. Leandro é o 49. Estamos quase lá, estamos quase lá. Já, já a gente entra na fila. A Leandro tá se escondendo. Pode ir. Entramos, Mayra! Agora tem mais uma hora e meia de fila. Mas algo que importa é que a gente tá aqui dentro. É isso que vale. Fazendo isso mais difícil. Acordamos cedo, pegamos a senha. Meu, falaram pra gente que, ó, abriu o parque 7 horas. 7h20 e não tinha mais senha. Não. Ou seja, tem que chegar cedo pra ir nesse brinquedo, gente. De verdade. Chegar cedo e usar o aplicativo. Se não, não adianta nada. Meu Deus. Se eles mexerem, eu vou levar um susto. Gente, a gente tá dentro da Star Destroyer, dentro dos corredores aqui. Olha isso. A gente vai entrar em outro lugar agora. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, entramos em outra sala. Em um lugar de uma porta. Nós vamos tentar tirar o seu medo. Você escolheu o lado errado e agora você vai pagar. Vamos abrir uma porta. Vamos abrir. Vamos abrir. Ah, estamos sendo salvos. É agora que é o brinquedo mesmo. Meu Deus do céu. A gente acabou de sair do brinquedo. E assim... Eu estou sem palavras. Meu! Meu. Melhor. É o melhor. É o melhor. Ele é mais do que o brinquedo. Eles têm várias experiências antes de chegar no brinquedo que são muito tops. É muito bom. Nossa, é... Você não espera várias coisas que acontecem. Você fica tipo... Gente, olha como que é a coquinha aqui na parte do Star Wars. Muito fofinha. Ela é diferente. E a gente agora tá numa fila gigantesca pra ir no brinquedo da Millennium Fall. Mas eu acho que agora nada vai superar, né? Nada. Nada. Nada vai superar. Foi muito bom. Olha, a gente ainda tá na fila aqui. Estamos embaixo da Millennium Fall. Olha aqui. Entramos na fila do brinquedo. Millennium Fall. E aí, olha aqui. Não baixa, não baixa. Não baixa. É, roxa, roxa, roxa. Só que, só que. Vou correr, vou correr. Gente, acabou. Vamos de sair, a gente acabou de pilotar o velhão palco, muito top. Quase morremos, quase morremos. Foi uma gritaria, foi uma gritaria. Eu nem escutava o que o cara falava. Daqui a pouco eu só escutava. Right, pilot! O que eu tenho que fazer? Muito bom, muito top. Vai Maíra, vai. Ok, vamos relaxar. Olha quem acabou de passar por aqui. Vai Maíra, mostra que você é dos rebeldes. Eles pegaram o cão, menino. Gente, a gente tá rodando aqui. Eu não tô nem filmando. Porque o que era importante hoje era o Star Wars. Depois do Star Wars, a gente veio na fila do Aeros Beach. Ficamos há muito tempo. Mais de uma hora na fila. Sei lá, há muito tempo. Isso que era a fila do single. E agora a gente tem Fast Pass da Torre do Terror. Torre do Terror, Torre do Terror. Twilight Zone. Bora, bora, bora. Eu adoro a torre. Atualizações. O que fazemos? Vamos na Twilight Zone. Torre do Terror. Torre do Terror, Torre do Terror. A gente iria de novo se a fila não tivesse com 150 minutos. Ai, não. Nossa, hoje tá pesado, hein? Que fofinha. Ela tem um sapato que apeita quando ela pisa. Ai, gente. Ai, é muito fofo. Nossa, a Amora ia arrancar o tênis da criança fora. Já pensou? Ia morder tudo, querer brincar com o tênis dela. Voltamos pra área do Star Wars. E aqui tem um espaço onde as crianças ficam brincando com os robozinhos. E a Rei tá aqui, ó. Agora a gente vai entrar na loja onde você faz o seu próprio droid. O seu próprio robozinho. Só que aqui você pega uma fila, enfim. E aqui você monta ele. Vamos ver. Eu quero ver como que monta. Fica passando umas peças aqui em cima. E aqui eles estão montando. Esse aqui ele acabou de montar. É, ela monta o próprio robô. Ó, o cara tá com as peças na cestinha. Ele escolheu as peças. A mulher ali também escolheu as peças. E aí eles vão por aqui pra montar. Olha, as peças ficam passando nessa esteira. Aí você vai pegando, vai escolhendo as peças que você quer. Pra depois ir montar o seu. Do jeito que você quiser, da cor que você quiser. Ah, eu vou fazer isso. Ele não fala. Ele fala, mas é muito baixinho, não dá pra ouvir. Maíra. Eu tô acertando os naves, você tá orgulhosa? Tô orgulhosa. Depois do meu aulão pro Enem que você fez de... Aulão pro Enem, Star Wars. Intensivão, Star Wars. Intensivão. Maratona. Mas agora eu já tô... Agora eu já tô... A Fabi, fã oficial de Star Wars. E aí hoje a gente decidiu fazer o quê? A gente não vai ficar até tarde no parque, até porque a gente já conhece os showzinhos tudo. E a gente veio por causa do Star Wars. Então a gente vai embora pra assistir o último filme. Não o do cinema. Qual que é o que a gente vai assistir? The Last Jedi. The Last Jedi. O Último Jedi. E aí pra gente ir essa semana e ir no cinema assistir o último. Agora a gente vai entrar na loja que faz o sabre de luz. Certo? Sim, que tem o sabre de luz. Gente, a gente foi mais uma vez no brinquedo da Millenium Falcon. Maravilhoso! Quanto por cento você fez? Não te interessa. A gente arrasou como piloto. E agora a gente tá indo embora do parque. Já escureceu. E a gente vai embora porque a gente ainda tem que assistir Star Wars. E minha mãe vai encontrar com a gente. Vai levar pizza pra gente. Estamos indo embora. Maíra. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with us. Always. Olha, minha mãe e o pai chegaram com pizzas. Ah, senão ninguém entrava. Que fome, que fome. Meu Deus, que fome. E conseguimos. Assistimos Toy Story 4. Assistimos Star Wars 8. E já que era 1h12 da manhã. Hoje a gente terminou mais cedo. Agora só faltou o último no cinema só. Bom, gente. Hoje, em 11 a gente chegou tarde. Capotamos. E hoje mais um dia de parque. Eu vou fazer um outro vlog. Um outro vídeo separado desse dia. Vai ser muito legal. A gente vai no Epcot de tentar fazer uma coisa. Que a gente já tentou fazer outras vezes. Porque a gente veio aqui. Então vocês vão acompanhar esse vídeo em breve. Aguardem. Já se inscreve no canal. Deixa um joinha no vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.